Deus Deus Sim, no contracanto do meu leito Guardo um punhal cravado ao peito Tingindo a cama e o lençol Por uma fresta me invade o sol E eu vou deitar Entre as palmeiras desenhadas nos jornais Meu amor Ah, mas que você espera de mim Que o consumado eu vá repetir Não, sim O que me importa nesse instante É esse não me importar constante Esse sorriso que eu guardei Nessa gaveta a qual fechei Pra eu dormir Com a cabeça no lugar que eu deixei Meu amor É esse não me importar constante É esse sorriso que eu guardei É esse sorriso que eu guardei Eu vou te dar um minuto Um minuto É esse sorriso que eu vou fazer A CIDADE NO BRASIL